Olá queridos, que honra estarmos juntos e agora no 15º dia dos 21 dias nesta jornada Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que até aqui, nessa caminhada, Deus tem ministrado ao seu coração. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos do que está acontecendo na vida de muitas pessoas por causa deste reposicionamento, colocando Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Pois bem, hoje estamos no 15º dia e o tema de hoje é Experimente a Paz de Deus. Há um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim A paz de Deus, que excede todo o entendimento. É interessante pensarmos que paz não se trata apenas de ausência de guerra. Quando a gente olha, por exemplo, para Israel e o mundo árabe, a gente pensa que a paz lá é justamente ausência de guerra. Mas na vida, no dia a dia, não é assim que a gente deve pensar. A gente deve pensar em paz como um sentimento ou um ambiente em que nós mergulhamos e caminhamos de forma segura. É um estado de espírito. É algo que tem a ver com o seu ser interior. Por exemplo, Jesus estava em meio a uma tempestade, mas dormia na polpa do barco, enquanto os discípulos lutavam contra a tempestade de forma desesperada. Jesus tinha paz em meio a uma tempestade. O que você quer dizer, pastor? Escute, quem crê que Deus está no controle, não importa a tempestade, o conflito, o tamanho da investida do inimigo, nem o tamanho da guerra, ele entende que sua segurança não está nos fatores externos, mas em quem ele é diante da presença de Deus. Porque basta Deus levantar a sua voz e liberar uma palavra para que toda a história mude e milagres extraordinários aconteçam. Eu gosto também do que diz a palavra de Deus em Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gosto sempre de dizer, no que depender de você, tenha paz com todos. Talvez de lá para cá venha a guerra, de lá para cá venha a acusação, de lá para cá venha todo tipo de investida, mas daqui para lá, mesmo que de lá venham investidas terríveis, daqui para lá o que eu tenho para oferecer é paz. Aliás, quando nós irmãos em Cristo nos encontramos, o que é que a gente diz? A paz de Cristo, a paz do Senhor, graça e paz, paz seja convosco, xalom, sempre promovendo a paz, porque é isso que acontece quando nós caminhamos na presença de Deus. Eu quero que na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, nas tuas finanças, nas tuas emoções, na tua alma, você possa usufruir da verdadeira paz que excede a todo entendimento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, eu te louvo por cada pessoa que me acompanha nesta obra, que ora comigo nesta transmissão. Eu peço que a tua presença, o teu Espírito Santo, venha sobre ela, produzindo nela paz. A paz que vem do céu. O Senhor mesmo diz assim, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do Senhor na nossa vida resolve os conflitos. Ah, Senhor, faz com que sejamos então apaciguados diante das limitações, dos problemas, das adversidades, e que possamos confiar em ti. E eu creio que nesta hora a tua paz reina neste coração. Muda, Senhor, o ambiente que esta pessoa está vivendo e traga cura, traga restauração, traga restituição para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã em mais um Devocional, nesses 21 dias, nesta Jornada Deus em Primeiro Lugar.